Ai, babies, minha participação está acabando. Quero agradecer a todo mundo que ficou me esperando, todo mundo que ficou pedindo, cadê a Lia, cadê a Lia? Eu amo a Lia, eu amo vocês. Preciso falar para vocês apoiarem os artistas que vocês gostam, seja ele LGBT, seja não, mas vamos ajudar os LGBT, que está mais difícil para nós, porque está difícil para artista, ainda mais independente. Então, aquele like, aquele comentário, aquela encheção de bola, aquele pix, se alguém quiser me fazer. Brincadeira. Mas, sério, gente, vamos apoiar os artistas, porque, se tudo der certo, vamos nos vacinar, vamos nos encontrar, vamos ferver e vamos travar muito. E quem ainda não me seguiu, lá no Instagram, quero saber se você já descobriu o nome da minha nova música, que aparece escrito em Eu Viciei. E, para fechar o show, vamos desse hitzão, que vai vir com tudo. Deixa eu pegar um fôlego, porque a deusa vai servir uns vocais agora. Está preparada, Gui? Estão preparadas? Primeira vez que minhas dançarinas vão dançar esta música. Então, com vocês, Eu Viciei Feito de Poker. Música E aí, Lia, tá pronta? Hitmaker. Ele me mandou embora, disse que não ia dar. Agora tá com saudade, me pedindo pra voltar. Se tudo que vai, volta, meu bem, eu já voltei. Mas voltei pra putaria, agora eu vou ficar de bem. Viciei, olhei, sentei. Viciei, olhei, sentei. Viciei, olhei, sentei. E aí? Bora empinar, meninas? Vai, Lia Clark, solta essa porra! Gostou? Obrigada, gente! Obrigada, Mistel! Obrigada, Music to Mind! Obrigada, Prime Video! Eu te amo!